Moradores de Pontal estão revoltados com o aumento na conta de água. Tem gente pagando cerca de três vezes mais do que pagava antes da terceirização do serviço. A prefeitura diz que não há reajuste e atribui a culpa à inadimplência. Na Praça da Matriz só se falava no valor da tarifa. Moradores passaram a manhã conferindo, conferindo, sem entender porque a conta de água ficou tão cara do dia pra noite. A minha conta, o mês retrasado, eu paguei R$ 52. Esse mês a gente vai pagar R$ 186. Não tem cabimento a gente pagar uma conta alta dessa, né? Lorival levou um susto quando o talão de água chegou na casa dele. A conta que antes girava em torno de R$ 7 a R$ 8, agora foi para R$ 118. Quando eu cheguei, a mulher disse, vai lá no departamento de água que essa água aqui está errada. Quando eu vi lá, eu me assustei do tanto. R$ 118 de água sem a gente usar, então eles têm que consertar isso, nós queremos providência pra isso. A conta do Sr. Francisco foi aumentando, de R$ 69 para R$ 124. E agora chegou a um valor de R$ 367. O problema é que eu não gastei isso aqui. Eu não tenho piscina, é uma casa normal, uma casinha normal. Como que eu vou pagar R$ 376 de água? Não tem condições. Rodrigo encontrou uma falha no sistema de medição depois de comparar a conta dele com outras faturas. Na diferença da metragem, que foi tirada no mês, eu gastei 64 metros cúbicos de água, deu R$ 126. Ele gastou menos que eu, 54 metros cúbicos, e deu R$ 170. Então é isso que eu gostaria de esclarecer. De acordo com os contribuintes, os valores subiram depois que o serviço foi terceirizado. Durante a reportagem, nós acompanhamos a revolta dos moradores, que foram atrás de respostas do setor responsável. Mas deram de cara com esse aviso aí, de falha no sistema. Então, quando eu passei aqui, não estava esse comunicado aqui. Aí quando eles souberam que a gente vinha aqui, eles pegaram e fecharam e puseram esse comunicado aí. São tudo uma raça. Cadê os vereadores agora pra poder ajudar a gente? Não tem. E por conta na suspensão dos atendimentos. Lá no departamento de água e esgoto de Pontal, muita gente veio reclamar aqui na porta da prefeitura. Tem moradores também, olha só, pedindo a revisão da conta lá na recepção. Por conta do excesso de reclamações, o executivo precisou do apoio da guarda municipal. Mas apesar do descontentamento dos contribuintes, O departamento de tributos da prefeitura diz que Pontal tem a água mais barata do estado de São Paulo. E que a medição está correta. A conta de água do município, ela vinha sendo cobrada por média. E agora está sendo cobrado o que está o atrasado, por exemplo. A água antes fazia uma leitura de 45 dias, cobrava-se 30. Agora nós estamos regulamentando a leitura da água. A prefeitura alega ainda que cerca de 65% da população não paga pelo serviço na cidade. Nós estamos com mais de 10 milhões de inadimplência. O tribunal de conta vem apontando isso todo ano. Mas se algum contribuinte se sentir lesado, procura a prefeitura. Nós estamos aqui para falar com cada um deles. Se ele tiver razão, a gente vai fazer a correção do talão de água dele. Pois é. Mas a conta do Rodrigo, que está com falha na medição, não foi solucionada. A resposta que eles me deram é que o valor é esse mesmo, porque esse mês demoraram 15 dias para fazer a leitura. O vereador Danilo Augusto dos Santos combinou uma entrevista com a nossa equipe para falar sobre o assunto. Antes, por telefone, ele havia dito à nossa produção que iria convocar o departamento de água para que fossem apresentadas as justificativas do aumento. Mas de última hora, o parlamentar mudou de ideia e sumiu. Falou que ele não vai dar para ver. Ele tinha marcado com a gente 11 mil. Nós precisamos de mais transparência e o que nós sempre vem cobrando. A Câmara está endossando tudo o que o executivo faz. Tudo o que o prefeito, o pessoal mandam para lá, a administração municipal manda, é aprovado sem questionamento na Câmara. O aumento no valor da conta d'água ainda vai gerar muita polêmica. Pior mesmo vai ser para quem não vai conseguir pagar. Se eles tivessem as consciências deles, eles não deviam fazer isso, principalmente com quem paga água direto. É muito injusto, isso aqui para mim não é injusto. Eu não vou nem pedir perdão para eles, isso aqui é roubo que eles estão fazendo com nós. Rafael Aguiar, de Pontal, para o Jornal da Clube. A Câmara de Pontal diz desconhecer que houve terceirização na gestão da água e que, na verdade, existe um decreto do executivo passando a cobrança para uma empresa especializada. Disse ainda que, se houver erros, o Legislativo cumprirá sua função de exigir as correções necessárias junto à Prefeitura, sempre visando o bem-estar da população. O vereador Danilo, citado na reportagem, disse que não concorda que o contribuinte tenha que ir atrás para fazer a correção das contas. E sim que as contas teriam que ser emitidas já com os valores corretos, porque há de se assumir que ainda existem pessoas que não possuem informações, acesso à TV e à internet. Agora ao vivo, Thaís Mantone traz mais informações. Thaís? Realmente, Pusse, o cidadão se sente desamparado. De um mês para o outro, um aumento tão brusco como esse. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Jefferson Nascimento, que é sociólogo e cientista político. Jefferson, os moradores foram para as ruas cobrar a justificativa para esse aumento da tarifa na água. O que isso representa? Boa tarde. Boa tarde. Bom, por um lado, isso representa uma óbvia insatisfação, mas essa insatisfação tem origem no fato de que um dos princípios da administração pública é o da publicidade. Então, a administração tem que agir com transparência para prevenir os moradores de eventuais mudanças que precisarem ser feitas. E eles levaram as contas para a porta da prefeitura e alegaram que não é justo esse aumento. Como que a prefeitura pode agir? Bom, por um lado, existe uma alegação da prefeitura de que a inadimplência atualmente atinge 65%. Em 2015, essa inadimplência era de 70% e atingia 20 milhões. Então, essa taxa de inadimplência é insustentável. Só que, por outro lado, uma mudança brusca dessa não se justifica, porque isso envolve também uma dificuldade para se adequar na capacidade de pagamento da população. Então, a população precisa ser prevenida e a administração pública precisa de transparência. E eles cobram também uma atitude da Câmara de Pontal. O que os vereadores podem fazer numa situação como essa? Bom, a Câmara, como parte do Legislativo, tem uma das principais funções da fiscalização. Então, ela precisa, inclusive, agir de forma proativa. Ela não pode só agir de forma reativa. Nesse momento que a população está revoltada, ela tem que prestar contas, mas isso precisaria ter sido feito antes para fiscalizar essas decisões do Executivo. O consumidor fala também em problemas de medição. Como que pode e quem pode esclarecer esse aumento abrupto? Bom, o órgão responsável para prestar contas para a população é o Departamento de Água e Esgoto. Por um lado, tem a alegação de que o serviço foi terceirizado. Só que, por se tratar de um serviço público, o fiador dessa responsabilidade de atender a população é o Departamento de Água e Esgoto. E a Prefeitura fala de inadimplência, como nós citamos já na entrevista. A população de valores abusivos. Como que chega num acordo em relação a esse impasse? Bom, essa taxa de inadimplência para qualquer serviço é insustentável. Isso é fato. Então, é claro que a Prefeitura precisa de estratégias para tornar o serviço sustentável. Seja um projeto de parcelamento de débitos, seja, sim, uma mudança no sistema de medição. Mas, é prioritário a transparência no ato da administração. Então, se a Prefeitura precisa mudar, precisa colocar estratégias para tornar o serviço sustentável, a população precisa ser informada do que está acontecendo. Levar a Prefeitura para dar explicações no plenário pode ser uma solução? Bom, a Câmara tem esse dever. E esse dever deveria ter sido executado mesmo antes da população ir às ruas. Isso demonstra, claro, uma postura reativa no momento em que a Prefeitura vai dar as suas explicações. Mas isso poderia ter sido feito antes. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Puzzi. Ok, então é isso. Obrigado. Obrigado.